Olá, queridos amigos! O conceito de prova em processo penal, ele deve ser bem contornado, especialmente porque é sempre um elemento de base empírica que é destinado a um juiz, a um magistrado que tenha competência e imparcialidade para tanto. Imparcialidade quer dizer que o magistrado deve ser uma pessoa ignorante, ignorante quanto aos fatos. Então, só é prova, no sentido estrito, capaz de se tornar prova plena para fins condenatórios se for um elemento produzido sob o crivo do contraditório na presença do magistrado, com a iniciativa das partes. Isto é, o magistrado não deve ter iniciativa para impulsionar, dar o pontapé inicial para a construção da prova. Com isso, nós preservamos a iniciativa das partes, a imparcialidade do magistrado e o seu possível exame, passando por todas as etapas probatórias. Postulação, admissão, produção sobre o crivo do contraditório e avaliação, não esquecendo que a fonte da prova deve ser objeto de exame, para evitar a quebra da cadeia de custódia, isto é, a quebra do seu encadeamento lógico, com a ocultação de uma prova. Por exemplo, procurar saber se uma prova é ilícita. Um grande abraço, até a próxima!